Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí, bem-vindos ao canal Vitor Hugo. E nesse vídeo eu queria mostrar para vocês aí a questão da junta de cabeçote metálica do Astra Flex nos GMs Família 2, que não tem a junta de metal original de fábrica, né? E a durabilidade dela é bem menor, principalmente com as juntas de reposição hoje em dia, né? Então aqui a gente está com um cabeçote de um Vectra B, ano 97, um Vectra 97 2.0 16 válvulas, né? Mas o cabeçote do 2.0, do 2.2 e do 2.4 é exatamente o mesmo, o mesmo cabeçote, só muda o diâmetro do cilindro. E a junta que aplica aqui é essa aqui, ó, a GM93-399-932, que é dos Astra 2.0 8 válvulas flex pós 2005. E aqui, ó, se vocês verificar, ela dá bem certinho, ó, vamos alinhar com os 10 parafusos do cabeçote, fecha certinho a vedação dos 4 cilindros, as câmaras de água, né? Normalmente no cabeçote as câmaras são abertas assim, mas na junta vem só o furinho para passar água, é assim mesmo e funciona perfeitamente. Até algumas juntas de fibra são assim também, que tem só os furinhos na galeria de água. Então o retorno do óleo, os 10 parafusos do cabeçote, as aberturas para passagem de água, é absolutamente idêntica à junta de fibra e essa junta de metal aqui tem uma durabilidade bem melhor, principalmente no 16 válvulas, que dá um problema bem recorrente de apodrecer a junta, principalmente nessa região aqui, né? Então fica a dica para vocês aí. Uma outra questão que o pessoal sempre me pede é a diferença de espessura das duas juntas, né? A grossura da junta, que as pessoas têm o costume de dizer que a de metal é mais grossa, mas na verdade não, pessoal, elas têm o mesmo padrão de altura, ó, essa aqui é a junta de fibra, né? Tá aqui a aplicação, ó, todos os motores 2.0, 8 e 16 válvulas, a junta é a mesma, né? Cadete, Vectra, Astra, Monza, 2.0, 8 e 16 válvulas é a mesma junta. E no 2.2, 16 válvulas também vai a mesma e aí no 2.4, 16 válvulas, daí é uma junta de metal diferente, porque o diâmetro do cilindro é maior, né, pessoal? Daí muda. Mas 2.0 e 2.2, 16, aplica essa de metal aqui e essa de fibra. Então vamos tirar a espessura da junta aqui, ó, 1,62. Vamos pegar de metal aqui. Aqui, ó, pegar nessa parte aqui, a parte que a massa junta, né? Aí, ó, 1,62, mesma medida. Bom, pessoal, então, como relembrar é viver, eu tava aqui pesquisando no computador as fotos, né, de um problema que eu tive com o meu ex-Vectra 2002, que era um CD 2.2, 16 válvulas automático, que também apodreceu a junta do cabeçote, que o Vectra 2002, 16 válvulas, original de fábrica, é junta de fibra, inclusive o meu estava ainda com a junta original de fábrica, e ela apodreceu todas as galerias de água, e eu tive que trocar a junta do cabeçote por esse motivo, inclusive interrompeu uma viagem minha que eu tava fazendo, e aí andei de guincho pela primeira vez, né, com o Vectra. A única vez que eu andei de guincho na minha vida foi essa ocasião aí que queimou a junta do cabeçote do meu ex-Vectra. Então eu vou deixando na edição do vídeo aí umas fotos, a gente começa com essa aí, que foi a foto que eu tirei no início da minha viagem, ó, era no dia 19 de julho de 2013, uma sexta-feira, tá aí ó, 6 e 10 da manhã, a gente acordou cedinho, inverno, né, temperatura de 15 graus, e tá ali ó, adômito parcial zerado, né, e a gente saiu. E aí a segunda foto já é eu andando de guincho, né, vocês tão vendo aí que eu tô, a foto é do painel do carro e aparecendo lá a gabine do caminhão do guincho, né, então, olha a cara aí de facerice, né, do cara tá, digamos assim, animado com a viagem, e aí quando vê você tá lá com o carro com problema andando de guincho, né. Aí tá aí mais uma foto, aí tá uma foto também, né, a patroa dando risada, achando engraçada a situação, e eu com aquela cara de bunda, né, eu tava muito feliz com o que tinha acontecido, ó. Aí já é a junta do cabeçote fora, né, então, acho que na própria, no mesmo dia, se eu não me engano, acho que eu comecei a desmontar o cabeçote já, lá na, eu já trabalhava na retífica nessa época, né, então eu tive a estrutura lá da retífica pra levar o carro lá e tirar o cabeçote, eu mesmo, né, e aí tá aí, ó, a junta toda podre, tá vendo, ó, todas as galerias podres, né, e aqui mais de perto, a galeria, né, aí que chegou a romper a junta e entrar água no cilindro, né, e vocês tão vendo as fotos aí, ó, aí tem o símbolo da GM, né, que a junta era original ainda, né, e toda podre, né, mais fotos da junta de cabeçote aí. Aqui já é o cabeçote do carro fora, né, tá com os tuchos só de um lado aí, aí já é dia 20 de julho, né, que é no sábado, aí a foto do bloco do motor, já sem o cabeçote, né, dá pra ver que esse cilindro número 3, que tá mais clarinho, ele tá mais clarinho porque é o cilindro que entrou mais quantidade de água, pessoal, aí a água limpa a carbonização do cilindro, né, então aí mais uma foto do bloco, tá aí, ó, a foto daquele cilindro, né, aparece bem a medida 8598, que é a medida standard do vectra 2.0 e 2.2, 16 válvulas, né, aí já é uma, uma, a face do cabeçote com a plana, né, a gente enxerga lá também o terceiro cilindro mais clarinho no cabeçote, que é aquele cilindro que entrou mais quantidade de água, aí já colocando o cabeçote de volta no bloco, né, pessoal. A época que eu fiz essa montagem de cabeçote, pessoal, eu ainda continuei usando a junta de fibra, naquela época eu não sabia que podia colocar a junta de cabeçote de metal do Astraflex no lugar, né, então, é, naquela época eu ainda coloquei a junta de fibra, aqui já colocando os tuchos de volta, né, vocês estão vendo aquelas pintinhas na cabeça do parafuso, que eu faço para torquear o cabeçote, para fazer o ângulo, né, primeiro eu dou os 3 quilos, 2,5 a 3 quilos, que é o torque inicial, repasso esse torque umas 2, 3 vezes, depois eu pinto a cabeça dos parafusos para dar o ângulo em grau, né, como esse cabeçote usa 3 etapas de 60 graus, totaliza 180, e aí você não precisa daquela ferramenta de ângulo, né, você vai puxando um terço, né, do torque ali, 60 graus, mais 60 graus, mais 60 graus, quando as marcas alinharem para o outro lado, você já sabe que terminou o ângulo em 180 graus, né, de torque, e aí você tem condição de ver qual parafuso você já deu o ângulo e qual você não deu, né, bem, eu gosto de fazer essas marcaçõezinhas aí, aí aparece a cabecinha do parafuso com a marquinha, flauta de injeção com os bicos, aí é o carrinho de ferramentas, né, bem interessante, olha ali aquela chave de fenda laranja, aquela amarela, aquele kitzinho de chave da Irving ali, que é aquelas chaves torques, as ferramentas, o alicatezinho de bico laranja no outro lado, essas ferramentas que eu tenho até hoje ainda, né, bem, o torquímetro é da retífica, né, lanterninha de LED, é pequenininha ali, bem bacana. Aqui a foto dos comandos, né, vocês estão vendo que nessa tábua lá, meio improvisada, naquela época eu tinha marcado, né, pessoal, apesar do carro ser tucho hidráulico, eu marco, quando eu preciso mexer, né, eu marco até a posição de cada tucho, porque no motor usado, que rodou já bastante quilometragem, inevitavelmente as peças vão sofrendo um pequeno desgaste, e o câmbio do comando, ele faz um assentamento com o tucho, e aí se você troca o tucho de lugar, o motor pode ficar ruidoso, né, então eu marco a posição, logicamente, né, todos os mancalzinhos de comando tem uma posição certa, o comando também, mas os tuchos hidráulicos eu também marco, e remonto eles nos mesmos lugares que eles estavam antes, né. Aí tá uma foto do Vectro, ó, LNV 9840, se eu não me engano, acho que esse carro era do Rio de Janeiro, né, é, antes, e... vamos lá, aí já tá aí, aparece já uma foto dele, torquendo o cabeçote, né, aí, ó, meio-dia e desce, aí já é o cabeçote todo montado, com a tampa de válvula, né, corpo de, coletor de admissão, flauta, corpo de boleta, tudo no lugar, hein, bacana, aí já, iniciando a montagem da, da correia de comando, aqui a correia ainda não tá no lugar, mais uma foto, e aqui, acho que, acreditei eu que seja a última foto, que já é finalizando aí o, a instalação do escapamento, né, por baixo do carro, que tem que conectar no, no coletor de escape, então, quis deixar essas, essas, essas fotos aí, como, como recordação, né, pra mostrar pra vocês que realmente acontece, depois desse, Vectra, eu tive uma S10 V6, e depois da S10, eu tive o Astra GSI, no Astra GSI, a mesma coisa, que aconteceu no Vectra, a junta se rompeu, começou a baixar a água, né, mas aí eu não precisei andar de guincho, que, eu já percebi o sintoma do carro, e, troquei a junta de cabeçote, preventivamente, antes dela romper completamente, desse, dessa, desse serviço, eu fiz na garagem da minha casa, pessoal, aqui, garagem ainda era aberta e tal, e, às vezes, a gente deve ter pensado, mas, esse bicho é louco, né, tirando cabeçote na garagem de casa, e, só que desse, desse serviço, eu não, eu não tenho fotos, pessoal, eu acabei não filmando, não tirando fotos, eu não sei porquê, e, no Astra, GSI 2.016, também, a junta original é de fibra, e eu tive o mesmo problema, de apodrecer a junta, né, então, depois disso aí, no Astra, eu ainda coloquei a junta de fibra, e depois disso, que eu comecei realmente a ver, que servia perfeitamente, a junta do Astra Flex, e a durabilidade dela é muito maior, e, quis deixar essa dica, para quem tem GM aí, por exemplo, Astra, Vectra, Zafira, né, todos esses carros aí, até, ômega 2.0, Monza, Cadete, que se colocar junta de cabeçote metálica, a durabilidade é bem maior, né, logicamente que você tem que, fazer uma montagem também, seguindo os critérios, a qualidade da junta, a trocar, substituir os parafusos de cabeçote, que são elásticos, né, que tem que trocar toda vez, dar o torque correto, e também, a planicidade das peças, tem o cabeçote planeado, e o topo do bloco também é muito importante, muitas pessoas têm um problema recorrente com junta de cabeçote, planea a cabeçote, troca junto, e o problema é o topo do bloco do motor, que está com saliências já, né, se você tem alguma, alguma ideia, e quer deixar nos comentários aí, tem alguma crítica, deixa aí também, se você quiser, seguir o canal, Vitor Hugo, no Facebook, eu vou deixar aí, o link do, do grupo, do canal, do Vitor Hugo, no Facebook, e tem também o nosso Instagram, que é, vitor.ugo.roier, se você quiser seguir a gente lá, de vez em quando, eu posto umas fotos aí, do dia a dia aí, com os nossos carros, beleza? Então é isso aí pessoal, um grande abraço, e até no próximo vídeo, valeu!